Fala galera, bem-vindos ao canal Toy Action, eu sou o Toy Action Man, trazendo para vocês hoje as novidades da linha Marvel Legends, lançadas no Fanfight Friday dessa semana. As novidades mesmo que veio para nós, é a linha do Deadpool, no caso baseadas aí no universo cinematográfico, no segundo filme da franquia, o 2-Pack contém o Deadpool e a Negasonic. Realmente as figuras são inéditas, até então a Hasbro não havia lançado nenhuma figura baseada mesmo no filme, e sim na animação. Saiu aí na Wave 1, um Deadpool que foi o único personagem que foi realmente baseado no filme, porém essa nova figura aí está realmente totalmente atualizada. Em termos de escultura e pintura, é uma nova cara aí para o Deadpool puxando para o lado real mesmo do personagem. E a Negasonic, uma figura inédita, até no momento não havia saído nenhuma personagem, tanto baseada em HQ, quanto baseadas no filme. As figuras aí estão muito parecidas aí com os atores, né, que fizeram o segundo filme aí do Deadpool. E a arte conceitual também é uma total repaginada, né. Uma novidade aí que está chegando na linha Marvel Legends, saindo daquele conceito que nós conhecíamos antigo. Saiu também a figura da Dominó, baseada no segundo filme, a Dominó fantástica, né. Eu acho essa Dominó da atriz que fez o segundo filme, até mais bonita do que as baseadas nas HQs, nos quadrinhos, né, nas animações. A Hasbro tinha lançado uma nobinó, porém foi a Dominó baseada na HQ, saiu na Wave 1. E aquela Dominó que nós vemos muito aí no ar com Wolverine e os X-Men. Em termos de comparação aí uma com a outra, não se compara, são realmente figuras diferentes de outro mundo, né. E eu, na minha humilde opinião, prefiro aí a figura mais realista, por conta da atriz, que além de ser fantástica, dá aí um ar diferente para a coleção, uma diversidade diferente, né. A Hasbro tem caprichado muito aí nas Red Sculpt dos personagens e isso tem chegado bastante aí a coleção Marvel Legends. E uma bela atualização foi para a figura do Cable. Figura fantástica e baseada no segundo filme, a Hasbro havia lançado o Cable na Wave 1, porém essa atualização trouxe o Cable mais realista e é realmente isso aí que queremos para compor o time. Essa figura é exclusivo ao Walmart, só vai ser vendida nas lojas do Walmart, porém, no link aqui na descrição, você vai encontrar ela aí com o melhor custo-benefício. E somente pelo nosso link, o frete é grátis, então não esquece de passar lá, tá aqui ó, vamos dar aquele upgrade na coleção, o link na descrição. Não conhece o Instagram Toy Action ainda, o link também vai estar aqui embaixo, lá temos atualizações de hora em hora sobre as principais notícias aí de Toys e colecionáveis. Galera, por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, até a próxima e valeu!